Olá pessoal Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conversa de Delegacia dessa sexta-feira linda, dia 18 de março. Todos sejam bem-vindos, o Instagram ainda está avisando aqui o pessoal, já estou convidando aqui o Delegado Xerifão para participar. Eu mandei o convite. Só aceitar, marido. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Mandando de novo, Delegado Xerifão, convite. Hoje teremos uma live muito legal e polêmica. Agora, vocês sabem, né? Essa semana aconteceu de tudo. E vamos falar, não podemos fugir ao tema. Vamos falar aí sobre esse tema tão importante, liberdade religiosa. Delegado Xerifão, já aceitei você. Não está conseguindo participar, mandando novamente o convite e aceitando você também, nas duas formas. Boa noite, pessoal. É um prazer conversar com vocês nesta sexta-feira. Ainda mais que eu acessei a rede social agora e soube que está havendo um tumulto na Unimed por conta de conflitos entre o pessoal de direita e o pessoal de esquerda na vinda de um ex-presidente da República condenado aqui para Curitiba. Vi agora, na rede social ali, em vários jornais aqui de Curitiba, vários jornais de mídia, de internet. Então, vamos acompanhar, vamos ver o que está acontecendo. Porque nós, como sempre, pregamos a paz. Então, uma boa noite para vocês. E a conversa vai ser excepcional na hora de hoje. Vamos falar sobre a liberdade religiosa, sobre a Constituição Federal, sobre os fatos envolvendo a unição de armas. Fatos esses que já ocorreram em vários lugares do mundo. Vamos falar sobre a invasão da igreja também, não é, Tatiana? Claro, por que não? O tema é esse, né? Liberdade religiosa. Um tema super amplo, super lindo. Vamos aqui esclarecer onde ele está inserido, né? Gente, deixa eu falar para vocês. Hoje nós receberemos dois convidados muito especiais. Primeiro, advogado doutor Igor José Ogard. E também aí o querido pastor René Arias, da igreja Águias. Então, agora que você entrou, Maria Júlia, eu já estou aqui mandando, aceitando tanto o pastor René quanto o doutor Igor. Vamos fazer, então, uma live de quatro pessoas. Quatro pessoas hoje na live. Olá, pessoal! Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Ao conversa de delegacia dessa sexta-feira linda, um tema super polêmico. Muito polêmico, sem dúvida nenhuma. Não deveria ser polêmico, né? Apenas respeitado. Mas vamos enfrentar esse tema aí que foi debate esta semana aqui na nossa região. Pastor, seja bem-vindo. Quero apresentar nosso querido amigo, pastor René Arias, que é ministro do Evangelho, é teólogo, é bacharel em teologia e arqueologia bíblica, e é professor de hebraico, é pastor titular aí da igreja Agnos Curitiba. Bem-vindo, pastor! Bom doido! E na sequência, eu já gostaria de aproveitar aqui e já apresentar também conhecido advogado famoso aí... Espera pra apresentar ele, porque ele caiu o amor. Ele caiu, né? Depois eu apresento ele. Quando ele voltar, né? Quando o doutor Igor voltar, a doutora Tatiana apresenta o doutor Igor. Vai lá, pastor. Está contigo. Se apresenta primeiramente antes de conversar. Boa noite. Boa noite a todos que estão participando. Boa noite, delegado Tito. Boa noite, delegada Tatiana. É uma alegria estar participando desse momento aqui ao vivo com vocês e com todos os participantes. Então, vamos para as perguntas, né? Vamos debater. Se apresenta, pastor. Pastor Renê, sou pastor da igreja Agnos. Estamos aqui ao vivo e eu fico muito feliz desse espaço pra gente poder falar de liberdade religiosa. Então, vamos aqui pra gente conversar, esclarecer algumas dúvidas, né? Que ficaram nesses dias. Então, é o momento, né? Que a gente pode conversar, que a gente pode falar, que a gente pode interagir. Então, está aberto o espaço e eu fico muito feliz também. Agora está entrando o advogado Igor, né? Doutor Igor. Sim, já vou apresentar aqui o doutor Igor. Vamos lá. E aí, meu querido amigo, advogado, doutor Igor José Ogar. Olha só, o doutor Igor, ele tem muitas qualificações também, como todos vocês já sabem, né? Além dele ser um religioso, inclusive, que sempre gosta de fazer menção, né? A Deus, ao Divino, a Jesus. Eu sempre acompanho, né, doutor? Obrigado. É responsabilista, além de advogado, tem a formação também de administrações de empresas, é empresário e também é professor. E ainda, por cima, é advogado. Acertei, doutor Igor? Muito obrigado, doutora. É um prazer enorme estar aqui com a doutora Tatiana, doutor Tito, Renê, sou forte. Obrigado. Eu respeito muito o trabalho, eu vou confessar que é uma honra estar aqui, não tenho por hábito de fazer live, né? Acabei de enviar convites, acho que o pessoal começa a entrar em seguida, por isso eu perdi a atenção e peço desculpa a todos que estão presentes aí na live. E é um prazer ter-se a conversa, né, e fazer parte desse grupo seleto de pessoas, que são vocês três. Eu tenho certeza que vai ser uma honra. Obrigado. Doutor Igor, apenas cumprimentando. Eu sou convidado. É um dos grandes criminalistas aqui do nosso país, né? É um advogado reconhecido nacionalmente e internacionalmente. E apesar do óbvio interesse antagônico entre um delegado de polícia e um advogado, todos estamos inseridos dentro de um sistema democrático de direito, né? E o processo judicial e também o inquérito policial, né? A participação do delegado, do advogado, melhor, é prevista em lei. Então, apesar de ser inquisitorial, né, de interesse em regras antagônicos, né? Porque o advogado busca a absolvição. E o delegado, ele busca a verdade, digamos assim, né? Nós não buscamos nem a condenação nem a absolvição, digamos a verdade. E a função do advogado é buscar a absolvição, sob pena de nulidade do processo. Então, é alguém que eu tenho um profundo respeito pelo trabalho técnico. O trabalho é um doutrinador, né? É um advogado que escreve excepcionalmente bem, né? E como eu falei, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. E o pastor, né, é professor hebraico, pessoal. Meu Deus do céu, né? Tem ideia do que é isso? Já foi pra Israel, ele vai contar pra gente isso, né? É teólogo, então é um dos grandes nomes, né? Da cultura evangélica do nosso país. O bate-papo, pessoal, vai ser sensacional. E polêmico, viu? E polêmico. Vamos lá, doutora Tatiana. Bom, gente, primeiramente, olhem só. Quem quiser fazer perguntas, pode mandar, sim, a perguntinha ali no pontinho de interrogação, abaixo do vídeo, ali do lado direito, abaixo, tem ali um balãozinho com uma interrogação. Dando tempo, eu vou tentar fazer aqui as perguntas, inclusive as colocações. Doutor Igor, estão adorando aqui seu cabelo de Elvis, tá bom? Ah, é? Peraí, eu vou concorrer contigo. Vou pegar meu chapéu aqui pra concorrer, ó. Isso mesmo. Pessoal, hoje o nosso tema aqui é liberdade religiosa. Gostaria só de fazer um adendo, né? Que vou deixar que os doutores falarem. Mas, a princípio, nós temos que a liberdade religiosa, ela vem aí de princípios internacionais de direitos humanos. Inclusive está prevista a liberdade religiosa, assim como a liberdade de pensamento, liberdade de expressão e delas descendente, a liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade de organização religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de mudar de religião, a liberdade de não aderir a nenhuma religião, a liberdade de ser ateu, a liberdade de orar, a liberdade de praticar atos próprios, religiosos ou de qualquer culto. Isso está previsto, gente, em diversos tratados internacionais, inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos também, na nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6º, Eu até gostaria de ler ele inteiro, não vou aqui para não enrolar muito. Isso, porque a ideia não é essa. Mas ele fala na inviolabilidade da liberdade de religião, de crença, assegurando livre exercício de cultos religiosos. E aqui nós temos aí muitos outros tratados, muitos outros artigos falando disso a nível mundial. Doutora Tatiana, você falou da legislação. Vamos falar de um caso concreto para nós iniciarmos a conversa? Qual é o caso concreto que eu quero trazer? Eu quero trazer o caso concreto de delegados de polícia que têm porte de arma, que levam suas armas particulares para a unção, para uma bênção, com a anuência, com a concordância do pastor da igreja, em horário em que não havia outros fiéis, buscando o quê? Buscando uma energia positiva, buscando algo de bom, buscando algo do divino. Então, essa é a grande polêmica que nós vamos discutir hoje. Se esse ato é legal, se ele não é legal, se ele é moral, se é imoral. E se isso pode ser comparado à invasão de uma igreja contra a vontade dos clérigos, com bandeiras vermelhas, como tem os críticos, que estão fazendo algumas inserções no meu Instagram, que invadem uma igreja com bandeiras vermelhas contra a vontade de todo mundo, cometendo um crime. Então, essa é a ideia, pessoal, do debate de hoje. Vamos lá, doutora Tatiana. Então, pessoal, essa semana, e nós não fugimos do debate, nem eu, nem Tito, e tenho certeza que nem o pastor e nem o doutor Igor fugimos de qualquer debate. Estamos aqui, todos os dias, dando a cara tapa para nós, para a sociedade, e não estamos, não vamos retirar nenhum vídeo, porque não acreditamos que, ao contrário, aquele vídeo mostra o quão crente nós somos, crente a Deus, crente nas divindades, cada um dentro da sua religião, por óbvio, né? Mas a gente gostaria de falar, aqui, de um vídeo que nós postamos, tanto eu quanto o doutor Tito, nas nossas redes sociais, e nos orgulhamos muito do que fizemos, porque temos a certeza de que ungir as armas, a nosso entender, apenas aqui já deixando o primeiro esclarecimento, significa pedir sabedoria, pedir proteção, não necessariamente para as armas, mas sim para quem as porta, que aquelas armas sejam utilizadas sempre na defesa social, na defesa de pessoas, na defesa do bem, e que ela nunca machuque nenhum inocente, que ela seja usada com sabedoria, que ela não precise ser usada, porque é o nosso instrumento de trabalho. Quando nós, já vou aqui mandar o convitinho para o doutor Igor de novo, quando nós saímos da academia de polícia, a primeira coisa que eles nos dão é a arma, num segundo momento é o colete balístico, e aí sim a tua funcional, para você poder portar essa arma, e exercer o papel de polícia. Então, apenas aqui para deixar claro, que é o nosso instrumento de trabalho, gente, que nós recebemos, inclusive, armas do Estado para isso. Lembrando, apenas registrando aqui, que essas armas que foram ungidas aqui pelo padre, desculpe, pelo pastor René, pelo pastor René, são armas particulares, são nossas armas particulares. Então, apenas esclarecendo aqui a situação. Tito, faz uma pergunta, uma colocação aqui para os nossos convidados, também falarem. Sem dúvida. Eu vou começar questionando, batendo o papo, porque a ideia aqui é uma conversa, uma conversa de delegacia, que tem o tema hoje de liberdade religiosa. Vou começar perguntando para o pastor René. Pastor René, em relação à unção de armas, o senhor já ouviu falar que isso foi feito em algum lugar do mundo? O senhor conhece algum país do mundo que haja essa unção de armas? Como que funciona? O senhor, que é um estudioso, que já viajou para o Israel, que já viajou para o mundo, que é professor de hebraico, me fale sobre a sua visão, sobre a unção e sobre a bênção de armas. Qual o seu ponto de vista e qual o embasamento bíblico? Porque o embasamento legal nós vamos dar aqui, embasamento bíblico para essa energia positiva que busca a paz. Então, vamos lá. Então, quero, dentro da palavra de Deus, explicar que está no livro de Isaías, no capítulo 21, no versículo 5, que diz assim, levantai-vos, vós príncipes, e untai, e ungi os vossos escudos. Então, aqui já é uma passagem que Deus está pedindo que os príncipes já unjam seus escudos para abatar. Eles estavam, então, para serem tomados, de cerco, de volta sobre a Babilônia. Então, eles tinham que se preparar para abatar. Então, muitos dizem, ah, mas onde que Deus fala a respeito de ungir armas, ungir escudos, né? Então, aqui é uma passagem bíblica, aqui é algo que real aconteceu, né? Então, aqui, na palavra de Deus, é uma prova viva e uma prova real, né? Sobre a unção, sobre as ferramentas, sobre a no qual eles iriam para a batalha. em Israel, Israel Defense Force, que é a sigla, né, de defesa da força israelense, lá não há problema nenhum com um cidadão portar uma arma, porque lá a cultura deles vem como força de defesa. Israel, força de defesa. Israel não ataca, eles só revidam. Então, é chamado de sahal em hebraico, que significa, se savaot, que significa senhor dos exércitos. Então, a sigla do exército de Israel é senhor dos exércitos. Então, é um Deus, muitos dizem, ah, o antigo, o novo testamento. Para eles, eles não têm distinção de antigo ou de novo, né? Então, o que está escrito lá, eles vivem, digamos, o antigo testamento até hoje. Muitos me questionaram, disseram, pastor, mas o senhor está pregando algo lá do antigo testamento. Mas Israel, que é um país muito desenvolvido, eles vivem nessa cultura, os carros de combate deles são com nomes bíblicos, as armas para defesa do exército, defesa da população, são com nomes bíblicos, né? Jericó, Massada, e todas as armas, elas têm uma logotipo que é a respeito do candelabro, então, são já forjadas nas armas, né? E dedicadas elas a Deus. A respeito também de um são de armas, aconteceu na segunda-feira, posso dizer até o nome da televisão que passou, né? A CNN, passou uma reportagem de um padre, capelão, que estava abençoando os soldados que iriam defender Kiev, da invasão dos russos. E o padre, então, muito sábio, muito inteligente, enfileirou todos os soldados que estavam ali, muitos estavam até com medo, quem não iria sentir medo, né? De uma invasão, de um cerco. E ele foi lá e ungiu todos os soldados e todos aqueles armamentos pesados, abençoando em nome de Deus a vida daqueles homens que estavam para defender a sua cidade. E o que aconteceu do fato desses dias não foi nada além, né? Não foi nada fora do comum. Então, o que a gente, o que aconteceu ali foi uma prática da palavra de Deus, a gente abençoando, porque muitos focam naquele momento do óleo sobre a arma, mas quem protege é Deus, né? Sim. Então, a palavra de Deus está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no verso 21, diz assim, quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Então, aqui é uma prova que a respeito de armas, né? Que o homem de bem, o homem de bem, ele pode, né? dentro da palavra de Deus aqui, guardar a sua casa com armas, né? Então, é uma colocação que eu estou fazendo aqui que eu quero estar passando para vocês que estão nos acompanhando. Tá certo. Doutor Igor, achei excepcional. Quer comentar? Doutora Tatiana, e aí eu faço uma pergunta para o doutor Igor? Não, vou dizer para você fazer a pergunta para o doutor Igor, senão a gente não vai conseguir ouvir a voz dele. Perfeito. Bora lá. E seria um desperdício, né? Um grande jurista aqui, e permanecer silente, né? Ou em silêncio. Doutor Igor, em relação aos fatos que ocorreram, o senhor como um grande criminalista, doutrinador, o senhor visualiza os fatos em relação à igreja. Algum ilícito criminal, algum ilícito civil, algum ilícito imoral, ou até que é mais subjetivo, algum ilícito de cunho religioso? E é a primeira pergunta, e a segunda pergunta é a seguinte, a invasão de uma igreja contra a vontade do clérigo, seja um pastor, seja um padre, né? Com bandeiras partidárias, independente da cor, não vou nem mencionar a cor aqui, né? Invadir uma igreja contra a vontade do clérigo, né? Porque o clérigo é sentido geral, pode ser pastor, pode ser padre, contra a vontade, atrapalhando o culto, é um ilícito criminal, moral e religioso? Então, são duas perguntas em relação a dois fatos distintos. Muito boa noite a todos, eu tenho a dizer que, primeiramente, em relação à conduta e às questões, eu vou até sair um pouco da própria questão de direito, mas já retorno, eu até fiz alguns apontamentos aqui, sobre a questão dos fatos que aconteceram em relação àquela publicação do pastor René, do delegado Tito, eu não vejo nenhum, como advogado, posso afirmar, que não vejo nenhum ilícito, nenhuma imoralidade, nenhum fato que falte com respeito com os diferentes, com outras religiões, com outros credos, não vejo de modo algum isso. Também nada irregular sobre o aspecto administrativo, pelo doutor, tratar-se de um delegado, que eu vejo de uma forma muito positiva. Isso é muito comum, nós falamos, muito bem colocou o pastor René, a situação na Ucrânia, quando um padre vai fazer a bênção, a oração, seja qualquer nome dado a essa conduta, mas aos soldados, aos tanques, aos armamentos, isso também, ontem, eu estava conversando com o delegado, o próprio prefeito de Curitiba, Rafael Grech, para fazer algumas orações pelas armas dos guardas municipais, para que os protejam, para que protejam a sociedade. Ontem, eu ainda comentei que, até Jesus, tinha Pedro que andava com a espada para protegê-lo, quando o pastor falou de Bótes, me lembro bem, que zelavam pela segurança de Jesus e das pessoas que caminhavam com ele, eu vejo algo muito punho de fé mesmo, a conduta do doutor Tito Barrichello, e muito assertiva a conduta do pastor em aceitar isso. Eu acho que isso não pode, de modo algum, ser colocado de uma forma que venha macular a reputação do delegado, muito menos do pastor, inclusive com algumas publicações tendenciosas da grande imprensa, como conversei com o doutor Tito ontem, da grande imprensa, porque a imprensa local tem um respeito maior por nós, temos esse respeito, mas eu acho que a minha análise é que da forma que iniciou essa publicação, até por um veículo grande de comunicação na internet e também impressa, ela veio de uma forma que maculou a reputação, maculou a honra, tanto do pastor como a do delegado. Então, cabe sim uma ação penal, cabe sim, desde que os ofendidos queiram representar, tomar essa iniciativa, cabe sim uma ação penal, é uma prática de crime, ao meu ponto de vista, a forma que a imprensa noticia, não toda, mas em uma parte da imprensa de veiculação nacional, em especial por duas revistas, e eu vejo assim como uma conduta criminosa, passível de crimes contra a honra, tanto do delegado como do pastor, passível também de uma indenização no âmbito cível, que eu sei que não é o pleito tanto do delegado como do pastor, mas devemos conversar sobre essa possibilidade, mas não há dúvida, eu não tenho dúvida alguma, e até conteúdo de informação que já temos, que há sim o interesse e também o motivo de tentar macular a imagem do delegado, a imagem do pastor, mas principalmente a imagem da religião ou da comunidade evangélica, eu gosto de chamar de comunidade, que é a comunidade que tem alguns valores, respeita outros também, eu dou, por exemplo, situação que acontece de outurnamento, eu vou dizer de outurnamento porque também tem a noite, a igreja dos capuchinhos, qual respeito muito os padres capuchinhos, tenho uma verdadeira admiração pelos padres, nós também, nós também, muita minha admiração pelos padres, pastores, e eu vejo lá, já fui lá, que até os animais nós levamos para que façam orações, eu mesmo já fui algumas vezes, e eles estão os carros, os veículos, benzendo, outros chamam de ungindo, é o mesmo ato, né, a gente tem uma ideia porque algumas religiões ou credos de não é benzer, é ungir, mas seja o que for, aquele ato de amor praticado que serve para as pessoas, seus objetos, seus bens, as suas necessidades, e eu vejo lá, é comum que se faça aquele benzimento sobre os automóveis, né, os padres quando vão num velório, benzem o morto também, que já é uma pessoa que faleceu, e esse é um hábito, fé das pessoas, a nossa fé nos protege, e quando atacam, quando a mídia, a grande mídia, ataca esse ato de fé, ela está desrespeitando a liberdade religiosa, cometendo um crime, também quando ela ataca a honra, a reputação do pastor e do delegado, ela está cometendo um crime, um crime grave, e que pode ser inclusive agravado, não vou entrar em termos de legislação, porque a maior parte das pessoas não tem esse conteúdo, esse conhecimento, então vou falar de uma forma abrangente a todos, mas eu posso afirmar que inclusive esse crime é agravado, quando é publicitado para um número grande de pessoas, quer seja pela internet, pela imprensa escrita, e também pela própria permissividade de republicações, eu hoje, infelizmente, o pastor me encaminhou uma imagem, de uma determinada, eu vou dizer de uma imprensa, porque também é uma imprensa, acredito que de esquerda, mas é uma imprensa velada, mas que fala de uma forma completamente constrangedora, a fim de assassinar, a reputação do pastor e do delegado, aquilo me assusta, são pessoas que criticam outras, criticam a fé de outras pessoas cometendo crimes, não é uma crítica construtiva, é uma crítica de diferença de fé, eu, por exemplo, vamos dizer, eu não tenho fé em determinada religião, eu não acredito naquela religião, mas eu respeito, eu não desprezo, eu jamais vou ofender algumas... Exato, o senhor falou tudo, doutor. Isso é a democracia, isso é viver em sociedade, e houve uma grande questão de respeito, então, sobre o ilícito, seria isso, sobre a outra pergunta que o delegado me fez a respeito da igreja, aquilo sim é uma prática de crime, aquele vereador de Curitiba que entra na igreja, desrespeita todas as pessoas, desrespeita a liberdade de religião, numa igreja católica, aquilo é um verdadeiro absurdo, e o que me deixa, eu vou dizer assim, completamente incrédulo, é ver que aquelas pessoas e também aquela pessoa, que todos sabemos quem é, critica uma conduta completamente legal, moral, e pratica, verdade, e mostra, dá por exemplos, por frutos, uma conduta imoral, ilícita, preconceituosa e desrespeitosa, então é uma verdadeira analogia à contracentão, aquele que critica, é um verdadeiro hipócrita, ele critica, não apenas aquilo que ele faz, aquilo que ele faz de pior, ele aprova, e aquilo que as pessoas fazem com muito respeito, dentro da lei, é completamente reprovado por uma determinada pessoa, que parece que tem o único intuito de chamar a atenção para si, e com isso ganhar votos, ter mais seguidores nas redes sociais, mas de uma forma completamente desrespeitosa, abusiva e criminal, sem dúvida alguma. Perfeitas colocações, concordo com o senhor, doutor, e aberta, e uma coisa, e digo mais, é que é um advogado falando, não é eu, o Tito, o pastor, que tem toda a liberdade, aqui nós pregamos a liberdade e a opinião, e com todo o respeito, porque podemos fazer isso com respeito, né? Com certeza, quantas vezes nós chamamos pessoas do time adversário para assistir o jogo de competidores, agora, esses dias, inclusive, e você respeitar o outro, inclusive, eu e o Tito, somos pessoas, aqui já deixando claro, que nós nós nos identificamos com diversas religiões, gente, com a igreja católica, com os evangélicos, nós somos cristãos, né? Mas eu me familiarizo muito, inclusive, com a Umbanda, com o Candomblé, com o Espiritismo, eu acho que nós temos coisas lindas em todas as religiões, mas o mais importante é que um respeite o outro, né? Porque nós somos seres humanos, nós precisamos nos tratar como humanos, né? Se você não concorda com a unção de armas, não tem o menor problema, gente. Eu não concordo com algumas coisas, nem por isso eu vou brigar nisso, eu apenas não concordo, né? E isso está na espera de cada um. E a fé é uma coisa que está aqui dentro, você não pode impor de fora para dentro, é algo de dentro para fora. Então, apenas... Nós pregamos a liberdade, né, meu amor? Pregamos a liberdade sempre. Inclusive, o direito de ser ateu, né? Se a pessoa segue o ateísmo, não tem um Deus, nós respeitamos de todas as formas, né? Por exemplo, esse pessoal que invadiu a igreja, que estava com uma bandeira vermelha, né? Prega os preceitos que tem na China, que tem na Coreia do Norte, onde não é permitido religião. Se alguém duvida disso, digita agora no Google liberdade de religião na China, liberdade de religião na Coreia do Norte, nós estivemos em Cuba, né, Tati? Tivemos em Cuba e conhecemos a realidade de um país que foi dominado por bandeiras vermelhas e pelo comunismo. Um país em que não se pode andar armado, né? E que o cidadão não tem direito nenhum, e que a religião foi esmagada. Então, a religião faz parte da nossa vida. Eu tenho uma admiração pelos evangélicos muito grande, inclusive eu não culto agora no domingo que o pastor me convidou, né? Sábado agora nós temos um compromisso, né? Com o pessoal que nós fizemos um podcast ontem, né? Que é do grupo Fala Querido, né? Do pastor querido, né? Então, e estaremos amanhã juntos lá, o pastor René, o doutor Igor. Então, a liberdade de religião e a liberdade de não ter religião, nós também aceitamos e concordamos. Doutora Tatiana, perguntas para nossos convidados de hoje? Claro que sim! Pastor René, ah, eu queria aproveitar e mandar um beijo aqui, muito especial para a pastora Erlane, que estava conosco nessa unção que nós acreditamos que seja importante, porque nós sempre pedimos sabedoria, e proteção a Deus a todos os seres humanos para que elas nunca sejam utilizadas. Inclusive, isso é um pensamento constante a mim e ao meu marido, inclusive quando acordamos de manhã, nós sempre pedimos isso, que a gente nunca precise usar nossas armas, que são nossos instrumentos de trabalho, tá? Só para deixar claro. Erlane, você pergunta para o pastor e eu converso daí depois com o doutor Igor. Sobre armas, doutor. Sobre armas. Pastor, algumas pessoas colocaram aqui que não deveriam ser objetos ungidos, e sim pessoas. E outra colocação que fizeram várias vezes no Insta, inclusive aqui, agora há pouco, a pessoa falou o seguinte, armas não matam, pessoas matam. O que o senhor acha disso e o senhor acha que essa opinião dos nossos seguidores aqui está correta? O senhor acha que deve ser ungido só as pessoas ou pessoas e objetos? O senhor tem alguma opinião formada? Sei que o senhor já falou sobre o assunto um pouquinho, né? Mas se o senhor puder nos ilustrar aqui como é a sua visão, a sua visão e da sua igreja com relação a esse assunto? Então, sobre essa pergunta até mesmo de unção de armas e unção de objetos, né? Daí diz que objetos não matam, mas pessoas matam. Então, se a gente unge a pessoa e a pessoa mata, então por que ungir a pessoa? E se a gente unge o objeto, daí diz que a pessoa usa o objeto para matar. Então, fica meio que... Então, eu entendo que aquilo que é ungido ele é separado, ele é consagrado. A unção ela é uma simbologia, na verdade. E quem abençoa é Deus, né? Quem vai dar o livramento é Deus. Então, quem vai guardar na batalha, no dia a dia, é Deus, né? Tem uma passagem que diz na palavra de Deus assim, né? Do que adianta, né? O guarda vigiar a cidade a noite inteira se Deus não o abençoar. Então, seria em vão o seu trabalho, né? Então, a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa e de repente aquela cidade ir abaixo. Mas se Deus abençoar, Deus der a destreza, Deus der a sabedoria, o discernimento em determinadas situações, o entendimento, né? no seu trabalho e com certeza Deus faz essas coisas porque ele é unisciente, ele é onipresente, ele é inipotente, ele é onividente, ele sabe todas as coisas e ele pode agir. E a palavra de Deus fala das múltiplas formas de Deus operar. Então, Deus, ele pode operar através de uma unção, Deus pode falar com você através até mesmo de um outdoor onde tem um versículo bíblico, Deus pode falar com você de diversas formas, mas o ato da unção é um ato de separação, é um ato exclusivo, é algo que é até mesmo simples, né? Mas é um ato de consagração. Até o doutor Igor falou a respeito, né? De que os padres fazem a unção até mesmo de alguém que veio a falecer. Jesus, ele mesmo disse isso no entonhado, né? Quando ele recebeu o óleo daquela mulher que ungiu seus pais. ele disse assim, guarde para o dia do meu sepultamento. Então, o óleo também serve para o momento do sepultamento. Então, muitas situações servem o momento da unção. Às vezes, a pessoa não conhece, desconhece a palavra e ele vem com um monte de argumentos tentando dizer, não, isso não existe, aquilo lá não existe. E a palavra de Deus fala assim, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, a verdade, a gente tem que se esforçar para conhecer. A palavra de Deus, Jesus, ele disse que é comum um campo onde tem um tesouro. E o homem comprou aquele campo, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Só que ele foi procurar o tesouro e ele achou um pouquinho num dia. No outro dia, ele achou mais um pouquinho dele e foi questionar o homem que vendeu o campo. Falou, o Senhor disse para ele, sim, tem um grande tesouro, mas todos os dias você vai ter que procurar um pouquinho. Então, não adianta a gente todos os dias querer adquirir um conhecimento tudo de uma vez só. A palavra de Deus é um oceano. Então, não adianta você querer às vezes com uma colher de chá querer conhecer o oceano porque e a palavra de Deus é da mesma forma. então, não adianta as pessoas dizerem ah, mas o está escrito lá, o está escrito aqui e lá e acolá, né? A palavra de Deus ela é muito grande, eu posso estudar ela a minha vida inteira. Eu vou conhecer às vezes até nem um por cento do que está escrito ali. Então, a gente faz o que está escrito na palavra porque a gente quando é consagrado a gente é ministro, a gente é ungido para fazer isso, a gente tem um preparo a gente age como um corpo, tenho até sempre falado isso, sozinho a gente não faz nada, né? O corpo, como diz Cristo, é o cabeça e nós somos os membros. Então, cada um ele tem uma função, sozinho a gente não faz nada. Como os delegados vieram aqui na igreja e trouxeram as suas armas, por que que eu ia dizer não, eu não vou fazer isso, eu não vou abençoar, né? Então, seria até eu estar negando a benção de Deus sobre a vida deles, a vida, né? Então, eu fiz e vou fazer alguém que pedir, seja o mecânico que venha trazer a chave de ferramenta para o conserto, seja o médico que venha trazer o bisturi para fazer a cirurgia, então, quem trouxer a sua ferramenta de trabalho digno, eu vou ungir em nome do senhor com toda certeza. Perfeito. Inclusive, pastor, antes da gente de eu passar a palavra, eu gostaria que o senhor falasse o seu Instagram, o Instagram da Igreja Agnos e o seu endereço também, que o pessoal já estava me pedindo, eu já estava passando. Ah, sim, o Instagram da igreja está Agnos Curitiba, o meu Instagram pessoal Renê Ariano. A Igreja Agnos, ela está na rua Nossa Senhora de Nazaré, número 48, aqui no bairro Boa Vista, então, é um lugar muito fácil, muito acessível das pessoas chegarem, então, pessoas podem me mandar ou me adicionar no meu Instagram, no meu Instagram da igreja, pode seguir a gente lá, né, então, com certeza, você vai ser muito bem recebido, aqui é uma igreja livre, né, você vai entrar bem, vai sair bem, então, a gente está de braços abertos para te receber, com toda certeza. Perfeito, pastor, muito obrigado pelas suas lindas palavras, como eu já disse, né, para o pessoal, mas apenas esclarecendo, gente, é fé, eu e meu marido, que trabalhamos com a morte todos os dias, em todas as investigações, nos apegamos muito à fé, e acreditamos que a energia que isso nos traz, de bons fluidos, só pode nos resultar em coisas boas, você veja como a fé é muito pessoal, e o mais interessante é que as críticas vieram, não vieram com relação a algo bom de você ter fé, vieram críticas sem fundamento nenhum, sabe, uma coisa assim totalmente ilógica, gente, misturando partidos políticos, falando do atual presidente, coisas que não tem nada a ver com o nosso trabalho, ou com a nossa liberdade de expressão, de religião, de culto, enfim, delegado xerifão, passa a palavra aí para o senhor fazer algum questionamento, alguma colocação, e também conversar aí com o nosso convidado, super perigo, doutor Igor. Só quero mencionar em relação às palavras entre o pastor, achei excepcionais, a minha admiração por ele aumentou ainda mais, e eu e a minha esposa Tatiana, acreditamos em Deus, oramos, começamos o dia orando, e terminamos o dia orando, pedimos proteção no início do dia, e em regra agradecemos a proteção ao final do dia, respeitamos aqueles que não acreditam, aquele que é ateu, que não acredita em Deus, pode professar a sua descrença, e nós pregamos a liberdade como delegado, sem dúvida nenhuma. A minha pergunta, doutor Igor, diz respeito a armas de fogo, eu não acho que a arma seja um instrumento bom ou mal, eu até já disse isso, é como uma faca, uma faca é boa ou é má, naquela discussão até infantil de criança que a gente tem, se a faca é boa ou má, a faca é boa para cortar pão, ela é má quando é utilizada para a prática do ministro, e a mesma coisa a arma, no meu ponto de vista, arma na mão de policial é uma arma boa, arma na mão de um caque, de um atirador, de um colecionador, de alguém que tenha registro da arma, com mais de 25 anos, com treinamento, com antecedência, psicotécnico, é uma arma boa, agora, arma na mão de bandido, eu vou repetir, arma na mão de bandido é arma má, porque é arma que mata, e nós trabalhamos com homicídios, nossos homicídios não são praticados por policiais, nossos homicídios não são praticados por caques, colecionadores, atiradores e pessoas de bem, nossos homicídios são praticados por bandidos, por traficantes, por assassinos, e o traficante e o assassino, o senhor sabe, não precisa de porta de arma, ele simplesmente adquire uma arma e usa a arma, obviamente que o nosso sonho seria que não existissem armas, que aliás, não precisasse existir polícia, que todos seguissem a lei de Deus, que se fechassem as delegacias, que todos orassem, que todos seguissem a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, mas isso, infelizmente, na prática, ainda em nossa sociedade, está longe de acontecer. Então, eu acredito no direito do cidadão ter armas de fogo. Eu queria saber o seu ponto de vista e o senhor tenha toda a liberdade para concordar, para discordar, não é porque eu estou defendendo que o senhor precisa concordar, obviamente. Então, só para as pessoas entenderem que não existe aqui um acordo prévio, queria saber o que o senhor disse, porque tem alguns partidos de esquerda que estão me criticando, que estão reproduzindo o nosso conteúdo dos Instagrams, falando muito mal, falando do desarmamento, que o cidadão tem que andar desarmado, que arma é coisa do diabo, que arma é coisa do demônio, coisas assim, apesar de eles não acreditar em Deus. Então, eu não sei o que estão falando em demônio, mas se não acreditam em Deus. Para mim, o demônio é o criminoso também. Vamos lá. Qual o seu ponto de vista sobre a questão das armas? Tenha toda a liberdade. Primeiramente, doutor Tito, doutora Tatiana e tem a doutora Renê. Eu tenho a dizer que essas pessoas que são contra armas de determinados grupos, e eu vou dizer que é o meu ponto de vista de esquerda e alguns partidos de esquerda também. Eles são contra armas de cidadão na mão de trabalhador, porque eles pegam, a bandeira deles já é vermelha para representar o sangue da luta. Luta armada, né? Se o sangue é dado de algum fogo, faca, ou alguma coisa assim. O símbolo deles é a foice. Nós sabemos que onde há concentração dessas pessoas, em alguns lugares, também se utilizam de arma. Vezes para se defender, vezes também para atacar. Então, a verdadeira arma que eu acredito, eu vou fazer aqui um pequeno adendo ao pastor René, a arma que precisava de bendecimento, precisava de oração, é a boca dessas pessoas que falam com os outros que não têm respeito. Boca também é uma arma. Muitas pessoas sabem que morreram por situações praticadas com a boca, ofenderam pessoas, machucaram pessoas e acabaram dando a própria morte. Aquilo causando a própria morte. Então, o pastor, até convido o pastor a, mesmo que em sigilo, fazer uma oração para essas pessoas, porque realmente a boca delas é uma arma. E mais uma vez digo, a arma pode ser um automóvel. Muitas vezes eu advoguei em casos, eu advoguei num caso recente em São Mateus do Sul, que o ex-companheiro matou a esposa, a ex-companheira dele, com o automóvel. Ele passou uma vez com o rodado. Ela ainda estava viva, ele passou novamente. Então, ele usou o automóvel como arma. Aquilo que eu usei para vir até aqui, para ir trabalhar hoje, que as pessoas usam como uma ambulância para salvar vidas. Assim como um automóvel pode ser uma ambulância para salvar vidas, ele pode ser um instrumento para tirar uma vida. E aquelas armas, naquele contexto, elas não estavam tirando a vida de ninguém. Também eu conheço a disputa desses dois delegados e da maior parte, da grande maioria dos delegados que não querem tirar a vida de ninguém. A própria delegacia de ontem, comei conhecimento de informações que há quatro anos não precisa fazer um revide para tirar a vida de ninguém. Uma delegacia inteira, há quatro anos, sem nenhum revide, que venha tirar a vida mesmo de um criminoso. Então, olha, essas armas, elas, nesse contexto dessa delegacia, eu posso dizer que elas servem para intimidar, para que os assassinos, verdadeiros bandidos, não atirem contra a polícia. Então, essa arma também é um mecanismo de defesa. E por que não essas armas ter uma oração para elas pela utilidade delas? Elas são utilizadas as armas policiais, as armas pessoais do delegado, que essas eram pessoais, para a defesa própria, para a defesa de terceiros. Eu tenho arma, arma legalizada, eu nunca precisei utilizar uma arma para tentar contra a vida de ninguém, não precisei para atirar em ninguém. Esse exército foi vítima de crime de roubo, onde conseguimos, junto com a guarda municipal que me auxiliou, prender aquele assaltante que estava armado e, infelizmente, no dia seguinte, dois dias depois, foi solto na audiência de custódia. Então, assim, a minha visão das armas, ela é positiva. E ela vai no mesmo sentido daquilo que o delegado, a delegada e também o pastor dizem, a arma depende na mão de quem está, na mão de uma pessoa. custa, ela é muito bem-vinda. E reforço aqui mais uma última colocação nesse contexto dessa pergunta, que os governos ditadores, normalmente, de esquerda, eles não querem a população armada. Por quê? Todos os países de esquerda, conheço também Cuba, Havana, não podia cantar uma música ali no Malecón. Eu me lembro muito bem com as pessoas, são muito musicais lá e eu comecei a cantar uma música, Surfing the West Day, Beat Boys e pedi para que cantassem, porque ali estamos próximo a Key West, nos Estados Unidos, 60, 90 milhas, e eles disseram que não podia, porque se os policiais vissem ele cantando aquela música, eles seriam presos. Então, eles não têm liberdade lá, eles não podem ter arma. Nos Estados Unidos, eles têm liberdade lá, podem ter arma. E a esquerda não quer que a população se arme. Vocês precisam saber disso, porque é mais fácil tomar o poder, a força, onde a população não é armada. Você veja... Falou tudo. Veja a vã, ditador, em todos esses locais, em absoluto, eles não querem a população armada. Eu, pelo contrário, quem tem condições técnicas, psicológicas e também condições em todos os sentidos, desde vício criminal e comportamento com digno alguém que possa ter uma arma de fogo, deve sim ter uma arma, deveria portar, o porte deveria ser oferecido a pessoas de bem, porque teríamos mais... Sendo até policiais na rua, poderia dizer, uma pessoa estaria protegendo a outra, estaria protegendo a si própria, o assaltante teria um medo de roubar determinadas pessoas, porque teria a presunção de que elas estariam armadas e poderiam reagir, que as outras pessoas estariam armadas e poderiam reagir. Em vários atentados nos Estados Unidos, as pessoas cidadão de bem saíram com um fuzil para proteger uma igreja alguns anos atrás. Se não fosse aquele cidadão, o assassino teria matado mais 50 ou 100 pessoas, sem dúvida alguma, ele não teria piedade, precisaria toda a munição para matar, assassinar pessoas. Então, eu estou muito a favor que a população também use armas, muito a favor, a população de bem tem que se armar. Nós vivemos, sim, num país violento, onde a violência deriva principalmente do tráfico, da traficância de drogas, que são subprodutos do tráfico e a população precisa se defender. O Estado, com todo o contingente de policiais, que é defasado, nós precisávamos muito mais polícia para oferecer segurança. Infelizmente, o Estado não tem essa condição. então, a população precisa suprir, assim como precisa suprir na educação, precisam ter as escolas particulares, precisamos suprir na segurança, contratamos segurança, empresas de vigilância, de alarme, precisamos também cuidar da segurança da nossa vida, que é o mais importante. Exatamente. Doutor Igor, concordo contigo. Nós sabemos que nós temos hoje um candidato à Presidente da República que está em primeiro lugar nas pesquisas, pelo menos é o que é publicado, que é desarmamentista. E é o mesmo candidato que foi condenado por organização criminosa, por peculato, por corrupção e por outros crimes. Não quero mencionar aqui o nome porque não quero politizar nesse momento a questão. E ele trabalha e é um discurso veemente do desarmamento da população. E esse é meu medo. Como cidadão, porque um povo armado defende seus direitos. Não se toma conta de um povo armado de uma forma fácil e tranquila. As pessoas acabam conhecendo seus direitos e tendo sua religião também, como acontece em alguns países comunistas do mundo, que se suprime o direito à religião. Então fica aqui minha indignação, não como delegado, mas como cidadão. Concordo contigo. O povo armado sabe se defender e arma não é boa nem má. Arma não é um policial, arma não é um cidadão de bem, de vocês, se quiserem ter uma arma, se tiver mais de 25 anos, psicotécnico, treinamento, antecedentes criminais. É difícil. É difícil. Eu até brinco. Se for casar com alguém hoje em dia, case com um caque. Case com alguém que tem um registro de arma porque já passou até pelo psicotécnico e não tem antecedentes, doutor. Brincadeira à parte, né? Então, você casou bem, marido. Casei bem, né, meu amor? Olha só, gente. Apenas aqui deixando uma menção, tem gente que está precisando de alguma ajuda financeira, pode mandar no privado, tá bom? E outra coisa, Fábio Henrique não é um covarde quem atira numa pessoa desarmada. eu concordo com você. Se ela está desarmada, é um covarde quem faz isso. Nós coadunamos do seu pensamento, tá bom? Em relação aos caques ali. O pessoal reclama que eu não estou conseguindo comentar todos, mas não está tendo esse espaço, né? Mas, de qualquer forma, eu concordo contigo, tá bom? Gente, nós estamos caminhando para o final da nossa live. São quase 21 horas, ou seja, temos alguns minutinhos aqui para finalizar porque a gente começou um pouquinho... Tinha uma ideia, doutora Tatiana. E se nós continuássemos a live, é com uma outra conta, porque nós temos um problema hoje que a live automaticamente cai. Vamos fazer o seguinte, a hora que cair, eu entro de novo e quem quiser continuar, a gente continua no tema, porque o pessoal está dizendo, gostando muito do tema e queriam falar mais sobre isso. Então, a hora que cair, a gente entra na sequência. Combinado, meus convidados... Na tua live, entrando na tua conta, o Instagram permite que fique mais uma hora? Eu não sei se uma hora, mas eu acho que mais um tempo eles não permitem. Não permitem, tem que ser uma outra conta. Vamos entrar na conta, doutor Igor, hoje? Feito. Entramos, doutor Igor. Seguimos e saímos, entramos na sua conta quando cair. Doutor Igor, combinado? Vamos lá. Eu tenho a conta, então, quando cair o Instagram, que vai cair, todo o pessoal, vamos continuar na conta, então, do doutor Igor. Está ok? Pessoal, agora perguntinhas aqui. O perito da limpeza, é a pessoa que está aqui nos comunicando. Sobre a liberdade religiosa, não somos obrigados a praticar algo que infrinja a nossa consciência religiosa. É isso aí. Você não é obrigado, exatamente, você entendeu o espírito. Pessoal, aqui, bandidos usarem a religião para obter perdão, escondam-se atrás da religião. Como vocês lidam com isso? É uma pergunta. Então, é Marciane, Marcine. Então, como é que a gente... Eu não entendi muito bem que pergunta que é, mas, bandidos usarem a religião para obter perdão. Bom, bandido é bandido, para começar. E bandido tem que ir para a cadeia. E a religião é uma coisa séria, que prega o amor, que prega a paz, que prega a liberdade. Então, se alguém utilizar os preceitos de Deus para causar o mal a alguém, está utilizando erroneamente. Não é isso, pastor? O lugar de bandido é na cadeia. Isso aí, está aí. Eu também concordo. Aqui, pessoal, da mesma forma que consagramos um bem que adquirimos, seja um carro, uma casa ou outro, a Bárbara comentando, olha, perfeito, muito boa colocação. Inclusive, ela comenta, para ele, ele com letra maiúscula, por óbvio, os ajude a usar com sabedoria. É isso aí, é isso aí, Bárbara. A Bárbara, inclusive, é uma religiosa, né? A gente já conhece pessoalmente, uma pessoa que sempre acompanha nossas lives. E aqui, nossa, tem muitos comentários. Eu estou, pessoal, lembra que eu pedi para mandarem na interrogação, ali fica mais fácil. Pessoal, aqui, entendi perfeitamente a oração sobre as armas, consagrando a Deus. A Bárbara colocando aqui também. Gente, eu vou mandar aqui o convitinho, aceitar o convitinho de novo aqui do doutor Igor. Doutor Igor, está conosco? Aceitando novamente até dar certo. Ah, peguei. Tinha caído, né? Então, pessoal, agora eu vou fazer uma perguntinha aqui para o doutor Igor. Só quero fazer uma colocação do CAC, amor. O pessoal do CAC está perguntando que alguns têm problemas com a polícia. O que acontece? Em relação a 10.826, ainda ela é um pouco restritiva. E o porte e a posta são coisas diferentes. Às vezes, um CAC encontra um policial que não conhece muito bem a legislação e a lei acaba ainda inibindo o porte, que é a utilização da arma na rua em certas circunstâncias. Então, esse é o problema que existe. Nós temos que modificar a lei hoje. Nós temos que criar uma lei que vá ao encontro estadual de bem. Daquele, como eu já disse, mais de 25 anos com psicotécnico, com treinamento, esse sim. E que dificulta, sabe quem, de ter arma, doutora Tatiana? O bandido, porque bandido não precisa de porte e arma. vai até o Paraguai, compra a arma fria, tá na rua armada. Nem precisa ir até lá, né? E já imaginaram o cidadão desarmado, totalmente desarmado, como que é nos partidos de esquerda, né? E o bandido armado. O que vai ser do nosso país? Aí, usando um termo chulo, é o fim da picada, né? Aí será o domínio dos criminosos de uma vez. Então, fica aqui essa colocação em relação aos CACs, que a lei precisa ser modificada ainda. É uma lei um pouco restritiva. Nós precisamos estabelecer o porte para vocês. O direito ao porte, com critérios um pouco mais rigorosos que tem hoje, que tem a posse para ter em casa e o porte. O porte, o critério mais rigoroso, um curso, cursos um pouco mais extensivos, cursos com mais tiros, né? Um controle maior, sim, para vocês poderem efetivamente andar mais, como acontece nos Estados Unidos, como acontece no Texas, onde mora minha irmã, lá, que as pessoas andam armadas e é um lugar muito seguro. Doutora Tatiana. Sim. Doutor Igor, vou passar a bola aqui para o senhor agora. Quando a gente fala em liberdade, é algo muito importante, como o senhor bem disse, num Estado Democrático de Direito, onde as pessoas podem discordar. Eu e meu marido, por exemplo, em alguns pontos, não só da legislação, mas mesmo da doutrina, da interpretação de alguns artigos constitucionais, nós discordamos em alguns pontos. Nem por isso vamos brigar o assunto. O senhor falou muito bem quando disse da importância disso ser respeitado. Mas eu queria ir além. O senhor até, inclusive, falou que passa a ser um crime quando você passa a julgar uma outra pessoa em público, ofendendo, tendo um lado, não respeitando essas liberdades que nós estamos falando. O senhor acha passível, e o senhor já comentou, e eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, o senhor acha passível que não só a grande imprensa, como também outras pessoas que publicamente não respeitem essas situações de liberdade, que façam críticas infundadas, porque a religião é algo muito particular, o senhor acha possível isso ser indenizado, isso ter uma obrigatoriedade da... ...